Ficou bom o feijão, filho? Com batata frita amarelo Ah, feijão com batata frita amarelo? Tu gosta? E esse feijão, qual é o nome do feijão? Maravilhosa Maravilhosa? Maravilhosa! O papai vai filmar aqui Só ver Bem do jeito que tu gosta Com uns Maravilhosa É, qual é o nome do feijão? Maravilhosa Maravilhosa Ah, então abençoe o pessoal Abençoe Eu peguei muito Batata frita Feijão com batata frita que tu gosta? Sim Batata palha, batata frita Então dá tchau Então dá tchau pro pessoal Tchau papai Deus abençoe a todos